Vice, vice, sou o rei dos vice campeões Sou vice orgulho dos vice corações Vice brilhar é meu destino Eu canto este hino para vice alegrar as multidões Vice é minha história, vice é meu presente Reslumbro o futuro de vice novamente Vice conquistas, vice vitórias Vice brilhar é meu destino É minha história, vice!